Caio Brasil apresenta A Voz do Coração A Outra Face Não deixes de exercer qualquer vigilância sobre os teus impulsos de agressividade. Não creias que já tenhas superado a tua capacidade de reagir com violência ante a menor provocação que recebas. Raríssimos são os espíritos que se encontram em condições de oferecer a outra face sem revide. Sabendo de tuas crises, tem paciência no trato com as pessoas enquanto não te sentires preparado para silenciar ofensas e assimilar os golpes desfechados contra o teu amor próprio, procura evitar situações de confronto que te ponham à prova. Se te percebes com baixo poder de resistência moral, no enfrentamento de determinados problemas, melhor que tomes a iniciativa de afastar-te o máximo possível, somente retornando a lidar com eles quando, por eles não mais possas ser induzido à perturbação. Texto extraído do livro Pai, perdoe-lhes Autoria de Irmão José Pelo médium Carlos Baccelli Paz e bem Pai, perdoe-lhes Autoria de Irmão José